Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris e hoje eu vou falar com vocês sobre a Rosa Amazônica, um produto natural que pode ajudar a atenuar as rugas de expressão e também a promover uma pele muito mais firme e hidratada. Além disso, eu vou compartilhar informações sobre o produto e seus ingredientes e benefícios, então fica comigo até o final desse vídeo. A Rosa Amazônica é composta por rosa mosqueta, ácido hialurônico, colágeno, verissol e retinal, que são propriedades conhecidas por suas características cicatrizantes e desinflamantes e rejuvenescedoras da pele. Eu vou deixar aqui o site oficial embaixo desse vídeo para você conferir todos os detalhes de cada componente, tá bom? Ao ser aplicada na pele diariamente pela manhã, antes da maquiagem ou após a limpeza do rosto, a Rosa Amazônica pode ajudar a uniformizar a sua pele, reduzindo a aparência de linhas e rugas, além também de devolver a hidratação e firmeza da sua pele. É recomendado usar o produto por meses para obter um resultado consistente e duradouro, que dura cerca de 4 a 6 horas puras na pele. A planta não possui efeitos colaterais e pode ser usado por qualquer pessoa a partir dos 25 anos para prevenção e ao longo do prazo também para combater o envelhecimento. A empresa que produz, Rosa Amazônica, oferece uma garantia de 90 dias e também frete grátis para todo o Brasil. No entanto, é importante ficar atento e também fazer uma compra segura porque existem muitos sites pela internet, muitos relatos de pessoas que não receberam produto ou que caíram em alguma cilada. Certifique-se de comprar apenas no site oficial da Rosa Amazônica para garantir a qualidade do produto e também a sua segurança, tá bom? Em resumo, Rosa Amazônica é um produto natural, vegano e seguro para a saúde da pele que pode ajudar a reduzir os sinais de envelhecimento, hidratar e melhorar a firmeza da sua pele. Se você está procurando uma opção natural para cuidar da sua pele, vale a pena experimentar o Rosa Amazônica. Lembre-se de seguir as recomendações de uso e também fazer uma compra segura, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha tirado suas dúvidas em relação a esse produto. Eu gosto muito de usar, eu chego rapidinho aqui na minha casa, também é importante lembrar que tem 90 dias de garantia, então você pode experimentar por um tempo até você ver os resultados, que eles aparecem imediatos, mas é recomendado que você use por um longo período para ter um resultado bem duradouro, tá bom? Espero que você tenha gostado e é isso, até a próxima, tenha um ótimo dia, tchau!